Essa turma mais nova tá meio ruim, sabia? Tem medo de casar, medo de estudar, medo de ser feliz, medo disso, medo daquilo, medo... Não sabe o que vai fazer da vida. Nós só tínhamos medo de coisa perigosa. Nós mais antigos. Qual eram nossos medos? Mula sem cabeça. O véio do saco. Mulher do algodão, saci. Só coisa perigosa mesmo assim, que é uns troços que não tem como não ter medo. Mulher do algodão.